Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade 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 Mas não tem alma Se você luta de verdade 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 Meu povo preste atenção Na roda que eu te fiz Quero mostrar quem vem Aquilo que o povo diz Posso falar, pois eu sei Eu tiro os outros por mim Quando almoço não janto E quando tanto é assim Agora vou divertir Agora vou começar Quero ver quem vai sair Quero ver quem vai ficar Não é obrigado a me ouvir Quem não quiser escutar Quem tem dinheiro no mundo Quanto mais tem quer ganhar E a gente que não tem nada Fica pior do que está Seu moço não tenha vergonha Acabe a descaração Deixe o dinheiro do pobre E roube outro ladrão Agora vou divertir Agora vou conseguir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar Quem não quiser me ouvir O irmão rico e o pobre em terra E o rico e eu Quero ver quem separa O pó do rico do meu Se lá embaixo há igualdade Aqui em cima há de haver Quem quer ser mais do que é Um dia há de sofrer Agora vou divertir Agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar Quem não quiser me ouvir Seu moço tenha cuidado Com a sua exploração Se eu lhe dou de presente A sua cova no chão Quero ver quem vai dizer Quero ver quem vai mentir Quero ver quem vai negar Aquilo que eu disse aqui Agora vou divertir Agora vou divertir Agora vou terminar Quero ver quem vai sair Quero ver quem vai ficar Não é obrigado a escutar Quem não quiser me escutar Agora vou terminar Agora vou escorrer A gente sabe tudo e diz logo Fica sem nada a dizer Quero ver quem vai voltar Quero ver quem vai fugir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai trair Por isso eu fecho essa roda A roda que eu te fiz A roda que é do povo Onde se diz o Fides Onde é esse que sou filho? Onde é esse que sou filho? Onde é esse que sou filho? Take it easy, my brother, Charlie Take it easy, meu irmão de cor Take it easy, my brother, Charlie Take it easy, meu irmão de cor Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher A rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia No primeiro encontro do nosso dia Com a vida ferida, com a vida mais garrida Tem que ir se chale, tem que ir se uma ebora chale Tem que ir se meu irmão de cor Tem que ir se uma ebora chale, tem que ir se meu irmão de cor Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar Por isso sem preconceito eu canto, eu canto a fantasia, eu canto o amor Eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz Eu canto a sugestão, eu canto na madrugada Tem que ir se uma ebora chale Tem que ir se meu irmão de cor 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 Tchau, tchau. 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 Para, 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 para Para, 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 para